Por outro lado, né, Gustavo, já vou deixar você falar, Kim, porque já tem aqui no chat gente pedindo dossiê. Manda dossiê aí, Kim, eu sei que você tem dossiê para relembrar aqui para nós, que você já colocou no teu canal, mas é importante trazer para cá também. Mas só para falar dessa coisa do clima passional que tomou conta de quem quer o voto auditável e está vendo esse contorcionismo do mecanismo, né, vamos deixar claro, é aquele mecanismo azeitado, é uma parte do empresariado com uma parte da velha política, com esses novos políticos traidores que estão alinhados com os velhos políticos, que são bancados pelos velhos políticos ou por aqueles empresários ligados aos velhos políticos. Esses estão num discurso muito sereno e plantando narrativas mentirosas, mas descaradamente mentirosas, como a da Tabata Amaral, dias atrás naquela live, dizendo como que pode deixar o eleitor ir para casa com um papelzinho, eu sou da periferia, eu sei o que vão fazer com o eleitor da periferia a hora que ele votar e chegar com um papelzinho com outro voto, ele vai ser pressionado. Mentira! Não tem voto indo para casa, não tem, o eleitor não leva, nem leram a PEC. E essa minha maior revolta, sabe, Gustavo, em relação à votação de amanhã. Aí o Arthur Lira faz aquela encenação dizendo vamos chamar para o plenário, vamos ouvir o povo das ruas, vamos respeitar a vontade popular, não passou na comissão especial, porque teve lá uma pressão estranha do STF, do TSE, de ministros do judiciário indo fazer reunião com líderes partidários que trocaram os integrantes da comissão especial, mas passou, vamos botar no plenário. E aí ele pega e marca para o dia seguinte, quando está claro que inúmeros deputados, como a deputada Tabata Amaral demonstrou claramente, sequer leram a PEC, não sabem do que se trata, estão mentindo para o povo. E aí Lula dizendo, vamos voltar ao tempo do dinossauro, o próprio TSE fazendo propagandinha, comparando com disquete, com coisas atrasadas, época do disquete à época da urna eletrônica que a gente usa, essa urna é de primeira geração, muito atrasada.